No Cerro da Buena. No Cerro? Lá está tranquilo. É, cara. A gente não tem, assim, como a gente vai dizer, os lugares, sabe? Onde mais é mais é na cidade mesmo. Onde se concentra mais. Não está medindo. Mas ela mora comigo, ela é minha mora. Não tem problema. 35 moradores daqui.